Então no Combo Multi eu vou ganhar o dobro de minutos para falar à vontade. Vai precisar. E o dobro de internet em casa e no celular? Hum, vai precisar. Ah, e eu ainda levo um smartphone grátis. Ih, já precisou. Vem pro lado do dobro. Assine a NET e ainda leve um iPhone 5 grátis. Vem pro lado NET.